Yo família, daqui fala vosso boi, dar os boi, estamos aqui mais uma vez no canal TV Mucundo News, o canal que não tem nada de bunglebang, aqui só falamos a verdade. Família, hoje estamos aqui mais uma vez para reagir um vídeo do Manu Izir do Fortunato, um ativista angolano que está ali para a população angolana. Ele vem nas suas redes sociais a elogiar o Manu Russo Kappa, o Kudurista do momento, o melhor Kudurista do momento, num país sério esse Russo Kappa recebe um prêmio, ok? Num país sério esse Russo Kappa torna-se milionário de um dia para o outro, porque o que está a fazer para a população é muito minha família. Ele, todas as suas músicas é de intervenção social, está ali para defender a população, mesmo sabendo que o MPLA vai atrás de todo indivíduo que critica e dá sua opinião concernente o bem-estar da população angolana. Mesmo sabendo que o MPLA é um grupo maquiavélico, mata o cidadão, ok? Persegue aquelas pessoas que falam a verdade. Mesmo sabendo isso, ele não quer saber. A música dele, sim, é a música que você angolano deve ouvir todos os dias. Porque é assim que você vai abrir a tua mente e com essas músicas que emancipam. Ou seja, ele traz algo importante para mudar a vida do cidadão angolano. Porque o cidadão angolano hoje tem medo. O cidadão angolano hoje tem medo de falar a verdade. O cidadão angolano hoje é um cidadão oprimido. Porque sabe que se eu falar, tem alguém que vai me perseguir. Se eu falar, tem alguém que vai me matar e se for necessário. Se eu falar, eu não vou comer. Assim como muitos músicos angolanos estão a ser cobardes. A cada dia a mais, os músicos angolanos que deveriam fazer qualquer coisa pela população angolana não estão a fazer nada. O que eles querem fazer, o que estão a fazer mais é que vender os seus discos, ficarem ricos, controlar o seu play nas redes sociais. E não fazem nada pelos seus fãs. Isso aqui é triste, ok? Eu vou meter aqui o vídeo do Mano Zirto Fortunato. Vai falar na primeira pessoa a elogiar tanto o Mano Russo Kappa, kodurista. Este sim está a representar a nossa cultura. Porque cultura é isso. Cultura é impactar o cidadão. Cultura é trazer algo que muda a mente do povo. Ok? É isso, minha família. Ficam com este vídeo aqui. Mas antes disso, por favor, subscreva no canal. Ative as notificações para que o YouTube entenda que está. Estamos a trabalhar. Dá um like e comenta o que você achaste acerca deste vídeo, ok? É não e sem ele. Tire. Tem um puto que está a vir aí e manda-lhe já um xarote aqui, que é o Russo Kappa. Esse miúdo, sinceramente. Se o Kuduro tivesse que ser cultura, tu tens o Russo Kappa, tu tens o Tipakas Android, ok? Escrevam bem esse nome. Tipakas Android. Tu tens o Dalero, que são grandes artistas. Mas eles não são koduristas. Sabe por que eu acho que eles não são koduristas? Porque eles têm uma responsabilidade social muito grande. Aquilo não é koduro. Aquilo é uma outra arte. E não é koduro aquilo. Aquilo é outra coisa porque é um koduro com responsabilidade social acima de tudo, ok? E a arte em si, ela deve ter responsabilidade social. Ela deve educar a sociedade. Deve perspectivar a sociedade. E deve dar visão e luz na sociedade. Então aquilo não é koduro. Eu não considero o que o Russo Kappa faz como koduro. Aquilo não é koduro. Aquilo é outra coisa. Porque é algo intelectual. Tem produto intelectual. Tem todos incutidos dentro da música que ele faz, ok? E aquilo dá uma projeção que aumenta a consciência. E a nossa meta é tornar as consciências elegíveis para a mudança. Aquela música tem responsabilidade social. Agora, quando metem esses artistas que não valem nada a ganharem um monte de prêmios, esses artistas transformam em referências. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.